Você sabia que uma em cada quatro pessoas vão ter um AVC na vida? Eu sou o Dr. Samu, sou neurocirurgião aqui da Clínica Estratos, e vou falar um pouquinho sobre esse tema pra vocês. O AVC, ele é dividido em dois tipos principais, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é quando alguma obstrução acontece nas artérias do cérebro e o cérebro fica sem circulação sanguínea. O AVC hemorrágico é quando você tem o rompimento de algum vaso dentro do cérebro e você tem um sangramento cerebral. O mais comum é o AVC isquêmico, que acontece em cerca de 80% dos casos. O principal sintoma do AVC é o paciente desenvolver uma boca torta ou uma paradesia na boca, uma dificuldade de movimentar um braço ou uma perna no lado do corpo e uma dificuldade de fala. Se um paciente tiver qualquer um desses sintomas, precisa procurar um atendimento médico com urgência. O tempo é o principal fator relacionado ao AVC. Quanto mais rápido o paciente receber o tratamento, mais chances ele tem de se recuperar. Estima-se que a cada minuto que o cérebro fica sem oxigênio, a gente perde cerca de 2 milhões de neurônios. O tratamento do AVC consiste em uma medicação que é injetada na veia do paciente, chamado trombolítico. Esse remédio que é aplicado tem que ser feito nas primeiras 4 horas e meia após o início dos sintomas. E isso pode ser feito no ambiente intrahospitalar. Alguns pacientes que têm uma oclusão muito importante de um vaso muito grande do cérebro, eles podem se beneficiar de um tratamento chamado trombectomia, que a gente vai por dentro da artéria, remove o trombo que está obstruindo o fluxo sanguíneo e permite uma circulação sanguínea normal. Esse procedimento tem que ser feito até cerca de 6 horas após o início dos sintomas. Para os pacientes que têm um AVC muito grave e que evoluem com o aumento da pressão dentro do crânio, eles podem passar por um procedimento chamado craniectomia descompressiva, que é uma cirurgia para remoção do osso, para permitir que o cérebro possa se expandir e reduzir a pressão intracraniana. Caso você conheça algum paciente que tenha sintomas de AVC, não se esqueça, o mais importante é procurar atendimento médico o mais rápido possível.